Maria de Nazaré Mãe do Céu Maria que eu quero ver Maria do puro amor Igual a você me quer Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um braço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria cantou No mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e deu pra seu Deus Maria do puro amor Maria que sobe e deu pra seu Deus 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 A CIDADE NO BRASIL